Música Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. Portadores de doenças como lúpus e osteoporose poderão ser beneficiados com a isenção do imposto de renda. Isso é o que estabelece um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores também querem dar mais segurança às informações que estão nos prontuários dos pacientes. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o relatório do senador Cícero Lucena, que autoriza os profissionais de saúde a armazenarem de forma digital, em substituição ao papel, as informações do prontuário do paciente. A lei entraria em vigor um ano após a sua publicação. A matéria vai ser analisada agora pela Comissão de Ciência e Tecnologia. O plenário da CAS também aprovou o projeto do senador Paulo Paim, que garante o não pagamento do imposto de renda aos portadores de doenças reumáticas e neuromusculares, como lúpus, osteoporose e esclerose lateral amiotrófica. A matéria segue para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Possibilitar que essas pessoas tenham acesso aos medicamentos e que são muito caros. Eu convivi com uma pessoa, uma menina de 26 anos que tinha lúpus, uma estudante que fazia duas faculdades, uma menina extremamente estudiosa, feliz, e faleceu aos 26 anos com o caldo lúpus. E com muita dificuldade fazia o seu tratamento. A Comissão de Assuntos Sociais volta a se reunir nesta quinta-feira, dessa vez para debater em audiência pública, o projeto de lei que trata da aplicação da chamada guarda compartilhada, quando a justiça entra em ação para definir de forma equilibrada os cuidados dos filhos quando os pais estão em processo de separação. Proferiria um relatório que certamente atenda as crianças para que não sejam maltratadas, que não sofrem agressões e futuramente nós tenhamos com certeza uma segurança na questão jurídica em relação a este projeto de lei. O projeto da guarda compartilhada deve ser votado na Comissão de Assuntos Sociais no dia 26. Garantir postos de saúde com estrutura adequada para atender a população nas proximidades das residências do Minha Casa Minha Vida. É o objetivo de um projeto aprovado hoje na Comissão de Infraestrutura. Atualmente, a instalação dos postos já é obrigatória, mas cada município define o tamanho e a capacidade de atendimento. A matéria propõe a adoção de critérios nacionais. A grande parte do programa está fazendo surgir quase que um bairro. Você imagina um conjunto com 5 mil moradias. Tem muitas cidades brasileiras que não têm nem mil moradias. Então não é concebível que se estruture uma área habitacional com essa dimensão quando o governo já oferece ao programa não só a construção da casa, a infraestrutura de água e esgoto, a rede de iluminação pública e de comunicação, transporte. E muitas vezes fica uma questão, quer dizer, você não tem... Tem área institucional, mas não tem, dentro do programa, já a resposta para a construção das unidades básicas de saúde, no mínimo. Os senadores da Comissão de Infraestrutura também aprovaram um projeto que reduz a carga tributária sobre o transporte fluvial de passageiros na Amazônia Legal. A proposta também oferece incentivos à modernização da frota. A ideia é tornar o transporte fluvial mais barato e seguro para a população. A reunião da CPI da Petrobras exclusiva do Senado foi cancelada novamente por falta de quórum. O presidente da CPI, senador Vital do Rego, criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal de negar o acesso aos depoimentos do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, prestados sob delação premiada. Segundo ele, a iniciativa fere o direito constitucional dos parlamentares e dificulta o trabalho das CPIs que funcionam no Congresso. Ficou muito mais difícil porque nós não temos a conclusão de algumas dúvidas ou a resposta de algumas dúvidas que podem estar na delação premiada. entendemos a posição do Supremo Tribunal Federal, do seu ministro relator, mas não concordamos, porque haveria também, por força constitucional, da CPMI ou da CPI ter o compartilhamento destes elementos. A federalização do ensino básico foi tema de debate na Comissão de Educação. A audiência pública fez parte do programa Jovem Senador. Professores e pais de estudantes que estão em Brasília participando do programa Jovem Senador puderam tirar dúvidas sobre a federalização da educação básica, que pretende transferir para a União a responsabilidade pelo ensino desde o infantil até o médio. O assunto é tema de uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado. Estão gêmeos, 15 anos. Os dois estão no segundo ano do ensino médio. Porém, um estuda numa escola estadual e outro numa escola no Instituto Federal. E aí eu vejo essa diferença de qualidade no dia a dia. É a grande diferença que é. E eu sempre fico me perguntando, por que é que nós que trabalhamos na estadual, por que é que meu filho que estuda na estadual não tem a mesma qualidade que o que estuda lá no Instituto Federal. A União não pode ficar omissa nos problemas da educação. Ela tem que adotar aquelas escolas que não estão conseguindo dar aos seus alunos, aos seus professores, às famílias que colocam seus alunos lá, o produto adequado, serviço adequado, uma educação de qualidade. O tema do debate não foi escolhido pela Comissão de Educação, mas pelos próprios professores, que pela primeira vez foram incluídos nas atividades do programa Jovem Senador. Na minha concepção, não existe escola sem aluno, da mesma forma que não existe escola sem professor. Então a gente precisava completar esse projeto. E para completar o projeto, nós precisávamos trazer também os professores para compor esse cenário. A gente percebeu que todos os problemas que nós temos, aqui em Brasília, eles estão sendo estudados, estão sabendo dos problemas que nós passamos, está sendo feita alguma coisa. O presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, reuniu os líderes partidários do Senado e da Câmara para buscar um acordo para a votação do projeto que muda as metas fiscais do governo para 2014. Ontem à noite, o relatório do senador Romero Juca foi aprovado pela Comissão de Orçamento, mas a oposição questiona o resultado, pois não teria havido quórum para realizar a votação. Líderes oposicionistas anunciaram que vão obstruir as votações no Congresso. Houve acordo para não pautar o projeto para esta semana. Amparo à mulher vítima de violência e projetos na área de segurança, inclusive a regulamentação do uso de armas não letais, foram temas na reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Marcelo Crivella é o autor do projeto aprovado pela CCJ que regulamenta o uso de dispositivos pela polícia que não matam. Pazer imobiliza com choque, gás de pimenta ou, em último caso, o tiro com borracha. Pela lei, todas as polícias deverão treinar seus policiais e utilizá-los antes de usar a arma letal, claro, quando isso puder ser feito. A comissão aprovou a proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Fernando Collor, que determina aos Estados oferecer garantias aos policiais civis e militares e seus familiares. A relatora estendeu aos bombeiros militares e agentes penitenciários. A PEC é constituída por dois artigos. O artigo 1º acrescenta o parágrafo 10 ao artigo 144 da Carta Magna, que assegura aos policiais civis e militares assistência à saúde e seguro de vida compatíveis com os riscos de sua atividade profissional, cujos custos serão integralmente pagos pelo ente federado ao qual se vincula. Os senadores aprovaram ainda a proposta de emenda à Constituição da senadora Marta Suplicy, que inclui o amparo à mulher vítima de violência entre os objetivos da assistência social. A proposição sob exame se junta a outras importantes normas que demonstram a evolução da sociedade brasileira no sentido de não mais aceitar que as mulheres sejam vitimadas pela violência, especialmente no âmbito doméstico e familiar. Em sessão solene, o Congresso lançou a campanha nacional 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O período escolhido para a mobilização começa em 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, e termina em 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. A campanha surgiu em 1991 por iniciativa do Centro de Liderança Global de Mulheres. Hoje envolve cerca de 150 países. O objetivo é colocar em debate as várias formas de violência contra as mulheres. De 2009 a 2011, houve uma média de 5.664 mortes de mulheres por causas violentas a cada ano. Não são poucos, portanto, os dados que comprovam a necessidade de mantermos o combate à violência contra as mulheres na agenda política. E é isso que nós estamos perseguindo hoje aqui, e o fazemos todos os anos e todos os dias. A parceria entre os três poderes é vital. A luta é de todos, em todas as esferas de governo e de organização da sociedade. Nós temos que trabalhar a cultura e a mentalidade. A escola é, na minha opinião, o instrumento fundamental. Porque quando você vai falar de educação sexual em escola, você vai falar desde o prazer até a concepção, até como se proteger, como dizer não, como dizer sim com responsabilidade e como exigir respeito. Isso precisa ser ensinado. O Senado agora fica por aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária deliberativa desta quarta-feira. Boa tarde. Acompanhe em instantes a sessão plenária deliberativa. 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 Obrigado.